Bom, boa noite. Queria dar o boa noite a todos que têm participado desses nossos encontros e também, antes de mais nada, agradecer ao Santiago por estar junto aqui na gravação hoje. Hoje é dia 4 de outubro de 2021, é uma segunda-feira, não estamos fazendo desta vez a palestra no domingo, porque tanto o Santiago quanto eu tivemos compromisso no domingo à noite e deixamos a palestra para hoje, segunda-feira à noite. E aqui vai uma explicação. Hoje vai ser o nosso terceiro encontro da série do ciclo, o milenar caminho da luz. Só que essa palestra 3, eu programei para ser o encontro da luz, digamos, com a física. Ou seja, passar da ótica geométrica e chegar na ótica física. É quando os estudos da luz e os estudos da eletricidade e do magnetismo convergem para uma única disciplina, digamos assim, para um único saber. E isso acontece com James Clerk Maxwell em 1865. Então, o material é muito denso, porque nós vamos ter que falar um pouco da luz no século XVIII e da física no século XVIII. Depois, o início do século XIX, a luz, e o início do século XIX, a física. E ver quando a luz e a física, vamos dizer, da eletricidade e do magnetismo, se juntam numa física única. Então, vai ter muito material. Então, eu resolvi dividir a palestra 3 em duas partes. Hoje, nós fazemos a parte 1 e vamos chegar até o Maxwell, que é quem faz a síntese. E, na parte 2, nós vamos trabalhar de Maxwell para frente. Praticamente, vamos trabalhar a segunda metade do século XIX na próxima palestra. E hoje, nós vamos trabalhar a primeira metade do século XIX. Nós vamos sair praticamente final do século XVIII, vamos entrar no século XIX, 1800 até 1865. Então, é só que estou explicando, porque a palestra 2, então, vai aparecer em duas partes, e o nosso ciclo, ao invés de ter oito encontros, vai passar a ter nove encontros. Bom, hoje, nós estamos indo para o encontro 3. A luz e o eletromagnetismo se encontram em Maxwell. Então, parte 1, parte 2. Hoje, faremos a parte 1. Aqui, lembrando sempre, eu vou deixar sempre esse slidezinho aqui de lembrete, que é sempre o Al-Haitan nos incitando a ler os livros, a aprender, mas sempre aprender com o espírito crítico, colocando em xeque, colocando em dúvida os ensinamentos que nos são passados. Isso não significa necessariamente contradizer, mas significa trazer a dúvida e questionar. Então, eu estou sempre colocando essa frase extraída da obra do Al-Haitan, para mostrar que temos sempre que ler com dúvidas, sempre que ler com espírito crítico. Então, na palestra anterior, na palestra 2, nós falamos da luz com a revolução científica dos séculos XVI e XVII. E aí listamos todas as contribuições desses, que a gente chama de polímatas, ou desses, vamos dizer, sábios, desses cientistas dos séculos XVI e XVII, da Revolução Científica, que sofreram grande influência do livro da Wadka de Al-Haitan, e que deram uma contribuição muito grande ao estudo da luz nesse período da Revolução Científica. Então, falamos de Copérnico, falamos de De La Porta, falamos de Brahe, Heriot, falamos de Francis Bacon, Galileu Galilei, Kepler, Descartes, Huygens, Huck, Sun, Newton e Bradley. Então, falamos desses cientistas, desses físicos, astrônomos, muitas vezes médicos também, filósofos, que trabalharam a luz na Revolução Científica. Bom, e chegamos a... Esse slide aqui chegou a ser mostrado, então eu estou só trazendo o final do século XVIII, aqui nós estamos em mais ou menos... Não, o final, 1727, ainda início do século XVIII, quando Bradley, que era um astrônomo inglês, mediu a velocidade da luz e relatou a sua medida nesse artigo aqui da Philosophical Transactions of the Royal Society de Londres. Tínhamos falado sobre isso da outra vez. Falamos também de John Mitchell, que é considerado o pai dos buracos negros, foi aquele astrônomo que nesse artigo aqui também, Philosophical Transactions of the Royal Society de Londres, em 1784, lança a proposta da existência de buracos negros, que ele chamou de estrelas opacas. E fez também estudos sobre magnetismo e geofísica. Então, também falamos, tivemos esse slide da outra vez. Eu estou colocando esse slide aqui só para a gente recontextualizar o final do encontro 2, do encontro da semana passada. Bom, falamos de Laplace, que é considerado o Newton francês, que também confirmou a existência das chamadas estrelas escuras. Esse Laplace foi um grande físico, um grande matemático da França, no século XIX, que é chamado, inclusive, de Newton francês. Ele vive plenamente a sua vida científica no século XVIII e parte dela no século XIX e morre em 1827, no mesmo ano em que morreu Beethoven. Ele tem esse tratado de mecânica celeste, que é considerado, junto com os princípios de Newton, dos livros mais importantes sobre a relação, a importância da matemática na física. Bom, final do século XVIII. Esse slide aqui já é novo. Final do século XVIII, já na segunda metade, ou já, digamos assim, no último quarto do século XVIII, em 1779, esse holandês, chamado Jan Ingenhaus, realiza experimentos que demonstram que a luz é essencial para o fenômeno da fotossíntese. Até então, não se sabia, não se relacionava a luz, vamos dizer, com a vida vegetal. E aí, o Ingenhaus mostra que a luz é vital para o processo da fotossíntese. Quer dizer, a reação básica da fotossíntese é essa reação aqui. Gás carbônico combinado com água sob a ação da luz vai produzir carboidratos e a formação de oxigênio que vai ser emitido pelas plantas. Daí a importância, né, do verde, né, do nosso cuidado com o meio ambiente, que é, através da fotossíntese, nós eliminamos gás carbônico, a luz faz esse trabalho para nós de combinar gás carbônico com água e gerar para a planta os carboidratos, né, alimentação e emitir oxigênio. Então, importante, então, é que no final do século, justamente no finalzinho do século XVIII, 1770, final do século XVIII, fim de 1779, percebe-se a importância da luz e o processo se chama fotossíntese justamente por isso, porque é uma síntese feita pela luz, foton, em grego, né, luz, foton, né, então, está aqui, a síntese feita pela luz. Então, importante momento também para o estudo da luz, né, no século XVIII, porque mostra a importância da luz já numa outra área, né, que é a área da biologia. Bom, final do século XVIII, início do século XIX, então, o que vai ser importante, quer dizer, vamos mostrar qual é o, vamos dizer assim, o plano desse encontro de hoje, da parte 1 da palestra 3, é mostrar como a luz caminha agora no início do século XIX, estamos falando, então, nós finalizamos o século XVIII, estamos entrando no século XIX, então, a luz vem sendo estudada, né, como nós estamos trazendo desde Al-Haitan, mas agora, no início do século XIX, tem um outro campo da física que vai crescer, que vai se desenvolver muito, que é o campo da eletricidade e o campo do magnetismo, então, nós vamos trabalhando esse primeiro, vamos dizer assim, essa primeira metade do século XIX, basicamente, até 1865, com a luz caminhando de um lado e a eletricidade, o magnetismo, caminhando paralelamente, até que, em Maxwell, esse encontro vai acontecer, luz, eletricidade e magnetismo vão se encontrar com o Maxwell, então, é importante a gente dividir assim, eu vou começar a falar pelos estudos da luz no século XIX, num certo momento, eu vou falar, a luz chegou até aqui, vamos agora começar a falar da eletricidade e do magnetismo no século XIX, até que a gente vai ver o ponto de convergência, então, no início do século XIX, são realizados os primeiros estudos sobre eletricidade e magnetismo, mas não estudos assim, desconectados de uma metodologia, mas sim, já no âmbito da metodologia da ciência moderna, como nós falamos na revolução científica, com Galileu e seus contemporâneos, aqueles que vieram depois também, os seus sucessores, a gente fala da chamada ciência moderna, que é a ciência baseada na metodologia da observação, da construção de hipóteses, da formulação de teorias e, de novo, uma experimentação exaustiva para teste dos resultados, comprovação das hipóteses, então, é a ciência trabalhada com um método, com o chamado método científico, e aí, a eletricidade e o magnetismo, no início, final do século XVIII, como nós vamos ver e no início do século XIX, começam a ser estudados dentro dessa formulação metodológica da ciência moderna, então, nós vamos começar por aí, o século XIX, também, estou colocando aqui, inicia-se com os estudos sobre a luz, então, estou colocando, estou repetindo o que eu falei, e, paralelamente, a eletricidade e o magnetismo vão sendo investigados de forma independente, inclusive, no início, a própria eletricidade e o próprio magnetismo, eles são estudados separadamente, só mais à frente, como nós vamos ver, com o pesquisador inglês chamado Michael Faraday, é que a eletricidade e o magnetismo começam a se aproximar e com o Maxwell, mais de 20 anos à frente, se juntam, formando um único campo do conhecimento, que é o eletromagnetismo, mostrando que eletricidade e o magnetismo são duas faces do mesmo objeto, da mesma moeda, e aí, aqui, eu estou dizendo, justamente, o final da palestra de hoje, que em 1845, Michael Faraday, nós vamos falar um pouco sobre ele, descobre a influência do magnetismo sobre a luz, então, isso é muito importante, a luz que vinha caminhando por fora, também, Faraday descobre em 1845, e isso se chama efeito Faraday, que a luz é influenciada pela presença de um campo magnético, e isso vai ser fundamental para que Maxwell, então, faça a fusão, faça a fusão da luz, digamos, do estudo da luz com o estudo do eletromagnetismo, no fundo, Maxwell vai mostrar, em 1865, que a luz nada mais é do que uma onda que carrega eletricidade e magnetismo, dentro da luz nós temos eletricidade e magnetismo, é o mecanismo, é a alma da luz, a alma da luz é um campo eletromagnético, então, isso vai ficar claro mais no final do nosso encontro de hoje. Então, a luz, estou colocando aqui, a luz entre 1800 e 1867, então, os estudos da luz vêm caminhando, como nós já estamos vindo, falando, vindo desde a primeira palestra, 1801, esse pesquisador, Thomas Young, ele mostra que a luz sofre um fenômeno chamado interferência, quer dizer, quando duas ondas, quando dois feixes de luz se encontram, duas frentes de onda se encontram, elas, uma interfere na outra dentro de um certo padrão na física, que nós chamamos de interferência, o que é interferência é a soma, né, de dois fenômenos ondulatórios, é a soma de duas ondas que podem interferir para se robustecer ou podem interferir até para se cancelar, é o fenômeno chamado da interferência da luz, né, então, a gente tem esse fenômeno que caracteriza a luz como uma onda, como então, já dizia Huygens, como dizia Descartes, em oposição a Newton, então, esse experimento é muito importante porque caracteriza a luz como um fenômeno ondulatório, até então, havia um grande debate, esse experimento do Yang, ele vem a começar, vamos dizer assim, a desconstruir esse debate e levar a luz para o campo das ondas, nós vamos ver que hoje, depois da, digamos, depois de 1924, né, nós vamos falar isso na palestra 4, que é quando a luz é olhada do ponto de vista da mecânica quântica, isso já não vai ser tão, assim, decisivo, mas, nesse momento, fica claro que a luz é uma onda, então, que a luz não se, digamos, não se compreende pelo princípio corpuscular, pela natureza corpuscular que Newton dizia ser, dizia ser o caso, é, a luz fica mais do ponto de vista da onda, é pura radiação, é pura energia, em 1809, ainda em conexão com a luz, esse francês, Jean-Baptiste d'Alembre, ele consegue enxergar um valor muito bom para a velocidade da luz no vácuo, que é 300 mil quilômetros percorridos a cada segundo, esse é o valor, praticamente, ao valor que nós adotamos hoje, então, é louvável, né, que em 1809, esse experimentador, esse físico, né, experimental, tenha, astrônomo também, tenha medido a velocidade da luz, tal qual nós sabemos que ela é hoje, então, de novo, mais um caminho, né, mais um passo dado na compreensão da luz. 1815, o outro francês, Augustin Jean Fresnel, ele usa os trabalhos de Heug, Huygens, que adotava a visão ondulatória da luz e o trabalho de Young, recente, de 1801, e ele vai mais à frente, ele faz uma formulação matemática para as ondas, dizendo que as ondas têm uma certa forma matemática, a forma de, vamos dizer, de ondinhas, né, como se fossem as ondinhas numa corda, que a gente chama de ondas senoidais, e ele chega ao fenômeno da difração, que é um outro fenômeno típico das ondas, a difração, o que o nome está dizendo? Difração, vem do latim, é a quebra em partes, fração em partes, a difração é a separação em partes, é uma onda que chega, uma luz, por exemplo, ela encontra um obstáculo, dependendo das dimensões desse obstáculo, essa luz, ela se abre, ela sofre o que a gente chama, ela se difrata, ela se abre, quer dizer, se a luz vinha numa direção, ao encontrar esse objeto, ela, ao interferir, ao interagir com esse objeto, ela se abre, então, ao invés de ela seguir aquele caminho reto que ela vinha seguindo, ela se abre, se amplia, e isso é o que a gente chama de difração, é como se a luz se partisse em várias frentes de onda, em várias frentes de luz, então, de novo, esses estudos de Fresnel que confirmam a natureza ondulatória da luz, estudada por Huygens e outros, e em detrimento da visão corpuscular de Newton, aqui eu coloquei Descartes, na verdade, a visão corpuscular de Newton. Fresnel, em 1821, vai mais à frente e mostra que a luz é uma onda luminosa, a onda luminosa, a luz, ela tem natureza transversa, o que significa uma onda transversa? Significa que, à medida que ela caminha, quer dizer, ela vai caminhando numa linha reta, numa direção, o fenômeno do que a gera, ele não se propaga na mesma direção, ele vibra, digamos, ortogonalmente, de forma perpendicular à direção de propagação. Isso é o que a gente chama de uma onda transversa. Ela é transversal, quer dizer, o fenômeno que gera essa onda, nessa época, ainda não se sabia que o que estava por trás dessa onda, que o que gerava essa onda, era o eletromagnetismo. Mas eu estou, então, dizendo isso, que nessa onda, o que é elétrico, que o que é magnético, fica num plano perpendicular à direção de propagação da onda. Renéu conclui, então, que a onda luminosa é uma onda de natureza transversal e obtém um outro dado muito importante. Ele consegue calcular, criar um método para calcular quando a luz passa de um meio para outro, o quanto da luz, que fração da luz é refletida e que fração da luz é transmitida. Então, o que ele chama de coeficiente de reflexão é a parte da luz que é refletida de volta e o coeficiente de transmissão é a parte da luz que avança para o novo meio. Então, esse cálculo foi proposto por Renéu também. Ele tem esse material aqui, original dele, que foi publicado só em 1868, bem depois da morte dele, que são as obras completas de Augustin-Jean-Frenel. Então, outro nome importante, o Yang, sobretudo o Yang e o Frenel são os nomes muito importantes e decisivos para, no início do século XIX, confirmarem que a luz era realmente, tinha uma natureza ondulatória, como dizia, como pregava o Huygens. Está certo. e não como dizia Newton, que a luz era corpuscular. Então, eles negam a visão newtoniana corpuscular da luz e confirmam a visão ondulatória da luz. Perdão. Aqui, um outro nome importante no estudo das ondas, dos fenômenos ondulatórios, que é o FISO, Armand Polite Louis FISO. Também realizam um experimento para medir a velocidade da luz e chega um valor um pouquinho maior do que o valor real. ele chega a 313 mil quilômetros por segundo. Isso em 1849. Em 1862, um outro francês, Jean-Bernard Leão Foucault, chega a uma velocidade da luz muito próxima também do valor que a gente conhece, que é 300 mil, ele mede 298 mil quilômetros por segundo. O que é importante chamar a atenção é que a escola francesa, vocês veem aqui, vários nomes franceses, né? De Lambre, tem Fresnel, tem agora o FISO, o Foucault, são todos nomes franceses. A escola francesa, ela se dedicou muito ao estudo desses fenômenos ondulatórios. É uma escola que tem tradição até hoje. Até hoje, na França, o estudo de lasers, de efeitos importantes sobre a luz a partir de dados astrofísicos, de dados cosmológicos, digamos assim, é uma área da física que é muito prestigiada na França. Tem toda uma tradição secular de estudo da luz na França. Se a gente for olhar a literatura sobre a física da luz nos anos 1960, 1970, a gente vai ver uma atividade muito intensa na França. Uma curiosidade aqui, em 1810, o famoso Goethe, o famoso escritor, a gente conhece Goethe como escritor, Werther, outras, as afinidades eletivas, são suas obras conhecidas. Goethe estudou a teoria das cores. Ele escreveu um livro chamado A Teoria das Cores. Está aqui, Theory of Colors. E ele apresenta, quer dizer, uma visão mais poética, mas como a luz é percebida pelos homens e a importância da luz nas artes. Esse livro aqui, Teoria das Cores, tem um impacto muito forte no mundo artístico. E vamos ver também que depois Maxwell, o grande nome do eletromagnetismo, faz vários trabalhos, isso nós vamos ver na palestra, no nosso encontro próximo, no encontro 3, parte 2. Os trabalhos de Maxwell também investigando o fenômeno das cores. Então, vamos colocar que a discussão era tão intensa sobre a luz, a importância da luz para as artes, compreender as cores, que levou inclusive o Goethe a escrever um livro sobre a teoria das cores, que é um livro como eu coloquei aqui, que tem um impacto muito forte no mundo artístico. Então, nós chegamos praticamente aqui, eu só fiz essa curiosidade, retroagir um pouco no tempo, 1810, mas nós chegamos aqui a falar um pouquinho, chegar praticamente a 1862 com a medida da velocidade da luz feita por Foucault. Então, o que ficou claro entre 1801, na verdade, 1800, 1801 e 1867, que a luz é um fenômeno luminoso. E vai ficar claro depois, que em 1845, Faraday vai mostrar que a luz é influenciada pelo magnetismo, quer dizer, a luz não passa de forma transparente ao magnetismo, ela interage com o magnetismo, quer dizer, a presença de um magnetismo influencia na luz. Isso vai ser um resultado muito importante. Isso já começa a trazer, então, a possibilidade de que tenha alguma relação entre luz e magnetismo, que até então estava completamente, era completamente desconhecido, só estou falando de 1845. Mas o que é importante, né, nesse primeiro, nessa primeira metade do século XIX sobre a luz, é que se chega-se a um consenso através dos experimentos feitos, né, de que a luz tem uma natureza ondulatória e não uma natureza corpuscular. Hoje, a gente sabe, e vamos discutir isso, que existe um fenômeno chamado dualidade. As coisas não são mais determinadas e, vamos dizer, determinísticas, como a gente está dizendo. Ah, a luz é sempre uma onda? Depende. Nós vamos ver que há situações em que a luz se comporta como onda, mas há situações em que a luz se comporta como corpúsculo, como partícula, né, como se existissem partículas de luz. Isso vai ficar claro a partir de 1924. Mas, por enquanto, nós estamos no século XIX, se conclui que a luz é uma onda. Isso é importante. Agora, vamos começar a olhar uma outra coisa, que é o início, o final do século XVIII e o início do século XIX, o estudo científico agora, com base na ciência moderna, da eletricidade, do fenômeno da eletricidade e do fenômeno do magnetismo. Então, estou colocando aqui essa frasezinha de início, de partida, que é surgem no século XVIII os primeiros estudos com base nos métodos da ciência moderna, dos métodos da ciência moderna. Observação experimental, construção de hipóteses para se compreender o fenômeno, formulação de um modelo matemático para se descrever o fenômeno e, de novo, a experimentação para testar se as suas hipóteses feitas para compreender o fenômeno sobrevivem aos testes. Então, isso é a metodologia que a gente chama a metodologia da ciência moderna, uma metodologia científica, o método científico de Galileu Newton. Na verdade, esse método científico vinha lá, como a gente já falou, do Al-Haitan, do Al-Biruni, do Ibn Sina. Então, estamos no século XVIII, agora retroagimos ao século XVIII para falar da eletricidade do magnetismo. Benjamin Franklin identifica a existência no fenômeno elétrico, a existência de cargas de duas naturezas, as cargas positivas e as cargas negativas. E ele compreende que existe uma lei de conservação da carga elétrica. Ou seja, se um sistema físico, ele tem uma carga elétrica final, que seja positiva ou negativa, podem acontecer interações, podem acontecer modificações, pode haver uma reacomodação do sistema, mas no final do dia a carga não vai mudar. Então, há o que nós chamamos de uma conservação da carga elétrica no universo. A carga elétrica do universo todo somada é zero. Vamos dizer, o universo é neutro, o universo tem cargas positivas e tem cargas negativas, mas a soma é neutra e essa neutralidade persiste no tempo. Isso aqui é uma lei de conservação. A grandeza tem sempre o mesmo valor ao longo do tempo. É o que acontece, por exemplo, em geral, com o nome dos homens. O nome dos homens, eles nascem e morrem com o mesmo nome. As mulheres agora começam a manter o mesmo nome para sempre, mas houve épocas da sociedade machista em que, a partir do casamento, a mulher incorporava um novo nome, novos nomes no seu sobrenome. Então, não havia uma conservação do nome. Então, a lei de conservação é isso, é algo que é perene no tempo. Aconteça o que acontecer, haja a redistribuição, a reformulação, o que, haja o que houver, no final, o valor da carga elétrica total é sempre o mesmo. Então, isso é a lei de conservação da carga elétrica, que é uma lei de conservação que vem sendo sempre cada vez mais apurada, né, do ponto de vista experimental como sendo verdadeira. Então, Benjamin Franklin, lá, em pleno século XIX, é, em pleno século XVIII, perdão, dá partida à compreensão do fenômeno elétrico. E, logo em seguida, em 1783, já chegando ao final do século XVIII, um outro francês, Charles-Augustin de Coulomb, ele lança o seu livro chamado Os Sete Tratados sobre Eletricidade e Magnetismo. E ele publica uma lei que nós chamamos em Física de Lei de Coulomb, que as pessoas, em geral, repetem, que é do saber popular, praticamente é isso, que cargas de mesma natureza se repelem e cargas de naturezas distintas se atraem. Ou seja, carga positiva repele carga positiva, carga negativa repele carga negativa. Carga positiva e carga negativa se atraem. Então, essa é a lei de atração das cargas opostas. Essa é, digamos, a chamada Lei de Coulomb, e ele mostra também uma outra coisa, que à medida que eu separo as cargas, a força vai se tornando cada vez menor. Elas vão ficando mais longe, vão perdendo a força de atração ou de repulsão. E à medida que eu aproximo, essa força vai se tornando cada vez mais robusta, mais intensa. E ele dá uma expressão matemática, né, para o quanto a força de atração ou de repulsão decresce com a distância ou cresce quando a distância diminui. Que é uma lei que a gente chama Lei do Inverso, do quadrado da distância. Então, quanto mais longe, menos força, quanto mais perto, maior a atração ou maior a repulsão. Então, isso aí é a chamada Lei de Coulomb, né, que foi publicada nesse tratado, né, nesse chamado e sete tratados sobre eletricidade e magnetismo. E, importante, um nome muito importante que nós estudamos em física, é o nome, é chamado Equação de Poisson. Então, esses tratados aqui sobre eletricidade e magnetismo de Coulomb, publicados em 1783, vão ser muito importantes, praticamente, o quê? 29 anos depois, para o trabalho desenvolvido pelo Poisson, Simeon Denis Poisson, que vai fazer uma teoria matemática, ele propõe uma teoria formulada matematicamente para se compreender as forças magnéticas em 1812. O que a gente está tentando mostrar também ao longo dessas discussões? O papel cumulativo da ciência. Alguém faz alguma coisa, isso é passado para frente, como diz Al-Haitan, você vai estudar aquele legado que te passaram, e você vai estudar aquele legado que te passaram, criticando, revendo, vou experimentar de novo para ver se isso se confirma, com técnicas, cada vez que o tempo vai passando, com técnicas mais atualizadas. Então, isso é importante, eu estou tentando também fazer toda essa linha do tempo para mostrar como a ciência caminha, em geral, lentamente. Nós estamos trabalhando, nós já estamos em 1812, e esses estudos já vinham lá, e tinham sido iniciados há mais de 50 anos, lá no meado do século XVIII, com Benjamin Franklin. Então, agora, o Poisson, ele faz a sua chamada equação de Poisson para compreender, e, além disso, ele tem uma teoria matemática para as forças magnéticas. Em 1800, 1801, realmente, no início do século XIX, Alessandro Volta, esse italiano, que era realmente um polímata, uma pessoa dotada de várias habilidades no mundo do conhecimento, ele descobre que a eletricidade pode ter uma geração química, ou seja, elementos químicos geram eletricidade. É o princípio da pilha, que é chamada de pilha voltaica, ou a pilha elétrica, que é a eletricidade gerada a partir de elementos químicos, a partir de substâncias. Antes, se pensava que a eletricidade fosse só produzida por seres vivos, as experiências que se faziam com animais, para mostrar que havia eletricidade nos animais e que se pensava que essa eletricidade fosse intrínseca aos seres vivos. Aqui se vê, não. A eletricidade está na matéria. Claro, por que a eletricidade está na matéria? Porque hoje a gente sabe que os elétrons são parte muito importante na constituição dos átomos, de todos os átomos. Eles têm prótons, nêutrons e elétrons. Mas antes, se pensava que a eletricidade fosse produzida por seres vivos. Alessandro Volta, então, mostra que não. A eletricidade é produzida a partir de elementos químicos. Então, é o que eles fundam, esse campo, que a gente chama de eletroquímica, que é a química produzindo eletricidade. Acho esse livro aqui muito interessante, do Pancalde, Juliano Pancalde, que é Alessandro Volta, A Ciência e a Cultura na Era do Iluminismo. Esse livro foi publicado em 2003 pela Princeton University Press. É um livro muito interessante porque mostra os múltiplos talentos desse italiano Alessandro Volta. Então, é interessante, a gente começa, então, quer dizer, os primeiros estudos sobre eletricidade e magnetismo, né, vem, então, o Benjamin Franklin, Coulomb e Alessandro Volta. Voltando aqui ao Poisson, né, que eu falei já nele aqui a partir dos estudos de Coulomb, em 1812, então, Poisson, baseado numa formulação feita em 1777 por um francês, que na verdade não era francês, ele era italiano da região do Piemonte, né, que é uma região da Itália que faz fronteira com a França e ali tem muito essa ambiguidade de nomes, os nomes, é, quer dizer, as pessoas são italianas, mas às vezes tem um sobrenome francês. O Lagrange, ele faz uma formulação chamada formulação em termos de uma função potencial, que é uma função matemática, para calcular a força de gravidade. Então, o Lagrange, em 1777, o Lagrange é muito importante, ele faz uma formulação que nós, em física, estudamos exaustivamente, chamada a formulação lagrangiana da mecânica. Então, nós revemos a mecânica newtoniana do ponto de vista da formulação matemática, uma formulação bastante matemática, que a gente chama de mecânica analítica, ou seja, uma mecânica baseada na análise matemática, que foi instaurada por Lagrange. E Lagrange, quando instaura a sua chamada mecânica lagrangiana, ele propõe o cálculo da força de gravidade através de uma função matemática chamada função potencial. Isso valia para a gravidade. E aí, de novo, olha, vamos olhar o sentido cumulativo do conhecimento. Poisson observa que, como a força de gravidade tem o mesmo caráter que a força elétrica, ambas são forças que diminuem quando a distância entre os objetos aumenta, e são forças que aumentam quando a distância entre os objetos se torna cada vez menor, ele tenta transpor isso para o caso da eletricidade. Então, ele propõe que, da mesma forma que a força gravitacional pode ser matematicamente calculada por um objeto matemático chamado função potencial, o Poisson diz a força elétrica também pode ser calculada matematicamente por uma função potencial. Só que agora não é mais uma função potencial da gravidade, é uma função potencial elétrica. Então, sai-se da função potencial gravitacional e passa-se para a função potencial elétrica e se calcula a força elétrica. Então, foi a transferência do conhecimento do campo da gravidade para o campo da eletricidade. Então, um trabalho matemático importante. Nós hoje estudamos exaustivamente, a gente passa uma grande parte de certos cursos que nós fazemos, por exemplo, curso de eletromagnetismo ou curso que nós temos chamado métodos matemáticos da física, estudando as soluções da equação de Poisson, proposta, então, em 1812. Esse trabalho de Poisson foi uma fonte de inspiração para um trabalho também muito importante em 1828, realizado por esse matemático, George Green, que faz aqui um ensaio sobre a aplicação da análise matemática, opa, da análise matemática às teorias da eletricidade do magnetismo. Ou seja, o estudo da eletricidade do magnetismo estavam cada vez mais se tornando formulados, quer dizer, sendo formulados através de uma matemática que vinha sendo elaborada. Então, aqui, de novo, mostrando a importância da matematização das questões físicas, dos fenômenos físicos. Nós compreendemos os fenômenos físicos, muitas vezes, pela observação empírica, mas depois, esses fenômenos físicos vão sendo melhor compreendidos com a adoção de algum campo da matemática para descrevê-los. Então, esse trabalho do Green é muito importante porque nós estudamos isso exaustivamente. Isso é um ponto muito importante que é atual até nos dias de hoje. É o que a gente chama de análise das funções de Green. Sobretudo, naquilo que a gente chama na física quântica, na teoria quântica de campos, um capítulo muito importante que nós temos que aprender e que nós usamos no trabalho de pesquisa com, digamos, com muita frequência, é o chamado estudo das funções de Green. Então, esses estudos, eles são detonados, são, digamos, tem a sua ignição a partir de 1828. Então, nós estamos falando aqui o quê? De 193 anos, 193 anos de estudo em cima desses trabalhos. Então, mostrando, então, a perenidade, o quão perene é um bom resultado científico. 1820, agora, até então, até 1820, mais ou menos, tinha muita ênfase no fenômeno elétrico, era melhor entendido, era mais bem entendido do que o fenômeno magnético. A partir de 1820, esse físico dinamarquês, Hans Christian Ørsted, ele mostra que as correntes elétricas, correntes elétricas, cargas em movimento, as correntes elétricas, modificam o espaço em torno delas. E essa modificação do espaço, gerado por uma corrente elétrica, por exemplo, tem uma corrente elétrica, bota uma bússola perto da corrente elétrica, a agulha da bússola vai se mexer. Mostrando, então, o quê? Que a corrente elétrica fez alguma coisa, gerou alguma modificação no espaço que alterou a bússola que estava próxima a essa corrente que passava. E ele chama isso de campo magnético. Então, era essa modificação gerada, porque o magnetismo até então, ele era muito compreendido com base nos ímãs. Então, eram materiais chamados imantados que geravam o magnetismo. O que o Ørsted faz é uma coisa, digamos, um pouco mais analítica. Ele faz, ele tem um estudo mais microscópico, que ele mostra que, na verdade, o magnetismo, ele está ligado a coisas mais simples do que o ímã, que é uma corrente elétrica, a corrente de um fio. Um fio está conduzindo a eletricidade, esse fio produz magnetismo. Não é só o ímã, não é só o material que já vem magnetizado da natureza que gera magnetismo. Então, cargas elétricas geram eletricidade, mas cargas elétricas em movimento, além de elas gerarem eletricidade, elas geram magnetismo também. Então, tudo é um movimento. A carga parada, estática, ela gera um campo elétrico. Quando ela começa a se mover, ela mantém o seu campo elétrico, mas passa a gerar um campo magnético, porque a carga que está em movimento é uma corrente elétrica. Então, esse foi um resultado muito importante para a compreensão do magnetismo. Ainda em 1820, baseado nos estudos reportados por Östed, esse francês, Jean-Baptiste Biot, e um outro francês, Félix Savard, formula chamada Lei de Biot-Savard, que nós estudamos até hoje, que é a lei fundamental de um campo chamado magnetostática. O que é a magnetostática? É o estudo de campos magnéticos, estáticos, campos magnéticos que não mudam com o tempo, são campos magnéticos que se distribuem no espaço e ficam ali guardados, não estão variando no tempo. À medida que o tempo passa, ele se mantém sempre os mesmos, é o que a gente chama de estática, parado, não tem movimento, não tem variação no tempo. Então, a chamada Lei de Biot-Savard nos permite, eles criam um método de cálculo matemático para se chegar ao campo magnético, quer dizer, Ørsted percebeu a existência do campo magnético. Mas quem deu a expressão matemática, aquilo que nós chamamos de a fórmula matemática para se calcular o campo magnético gerado por alguma corrente, foram esses dois, franceses, Biot e Savard, através daquilo que nós chamamos no estudo do eletromagnetismo de Lei de Biot-Savard. Isso está publicado nesse artigo deles, aqui de 1820, que é uma nota, uma anotação sobre o magnetismo da pilha de Volta, de Alessandro Volta. Então, o estudo do magnetismo começa a ser lançado sobre outras bases agora, a partir de Ørsted. Correntes elétricas geram campos magnéticos também, não é só o ímã que gera campo magnético. Em 1824, um outro francês, André-Marie Ampère, ele mostra, partindo dos estudos do Ørsted, ele estabelece uma chamada Lei de Ampère também para o campo magnetostático gerado por correntes. É uma outra maneira de expressar a Lei de Biot-Savard. Digamos, os cálculos feitos com a Lei de Biot-Savard para se obter o magnetismo gerado por uma corrente elétrica são cálculos que podem se tornar mais complicados se essa corrente elétrica for distribuída de uma forma mais complicada. Ampère, ele simplifica esse cálculo. Então, ele estabelece a chamada Lei de Ampère que é também, vai calcular também o campo magnetostático de correntes elétricas. Mas, quando essas correntes elétricas tiverem uma distribuição mais organizada, que nós chamamos de mais simétrica, a Lei de Ampère nos permite fazer o cálculo com uma grande simplificação em relação à Lei de Biot-Savard. Mas, no fundo, Biot-Savard e Ampère estão fazendo a mesma coisa, que é como se calcular o magnetismo, como se calcular matematicamente o magnetismo gerado por correntes elétricas. Está publicado aqui nesse artigo, André-Marie Ampère, Précie de la théorie des phénomènes électrodinâmiques. Précie seria uma espécie de... O Précie é um ensaio. No francês, o Précie é um ensaio. É um texto explicativo. Na verdade, é isso que é o Précie. É um texto explicativo sobre a teoria dos fenômenos eletrodinâmicos. Por que eletrodinâmicos? Eletrodinâmicos por quê? São cargas elétricas em movimento. Movimento é uma dinâmica. A dinâmica é o movimento. Então, cargas em movimento geram fenômenos eletrodinâmicos. Fenômenos eletrodinâmicos são fenômenos elétricos porque é uma carga e, ao mesmo tempo, fenômenos magnéticos. Por quê? Porque a carga está em movimento. São correntes elétricas. Então, é um trabalho fundamental de Ampère publicado em 1824 para a compreensão do magnetismo. Chegamos a Michael Faraday, que é um grande nome. Talvez um dos grandes nomes da física de todos os tempos. Então, Michael Faraday, inglês, ele publica em 1831 a primeira grande aproximação entre eletricidade e magnetismo. Até o Faraday, a eletricidade caminhava por um lado e o magnetismo ia paralelamente. Faraday mostra que há um intercurso. Ele mostra que se um campo magnético muda no tempo, ele gera eletricidade. Então, isso é um fato muito novo. Isso é uma observação muito sutil e muito aguda. A eletricidade não vem só da presença da carga elétrica. O próprio magnetismo, se for um magnetismo que não é estático, se for um magnetismo que está mudando no tempo, esse magnetismo dinâmico, ele também induz eletricidade. Então, ele fez isso experimentalmente. essa lei é chamada lei da indução eletromagnética. O que é indução? Indução que é alguma coisa que é induzida a partir de outra. Então, a partir de um magnetismo que varia com o tempo, você gera eletricidade. Então, esse trabalho de Faraday é muito importante porque ele começa agora a aproximar as duas estradas. A estrada da eletricidade, a estrada do magnetismo já não são paralelas, elas já começam a convergir. O ponto de convergência vai ser mais decisivo com o Maxwell. Mas Faraday já faz a primeira aproximação, já faz o desvio de rota da eletricidade aproximando-a do magnetismo. Tem um grande debate, em ciência também tem isso, porque às vezes não é só uma pessoa que estuda um resultado importante. Ele pode dar início a um processo, mas outros também estudam. Então, por exemplo, a lei da indução de Faraday, que foi publicada em 1831, ela também foi investigada independentemente por esse Joseph Henry, que publicou os seus estudos em 1832. Então, Faraday e Henry. Depois, Lenz, Heinrich Lenz, publica os seus estudos em 1834. E esse Neumann, Franz Lerner, Neumann, publica esses resultados em 1845. Então, essa conjunção de estudos, Faraday deu partido ao processo, mas outros estudaram e foram confirmando e aprimorando essa chamada lei da indução eletromagnética. A lei surge de uma forma mais bruta em 1831 e vai sendo apurada por Henry, por Lenz e por Neumann. E nós chegamos hoje ao que nós chamamos da chamada lei de Faraday, em geral, hoje a gente fala lei de Faraday Lenz, que é a chamada lei da indução eletromagnética. Também se atribui a Neumann, mas muito dificilmente nos livros alemães não se deixa fora o nome de Neumann. Mas, em geral, nos livros da Europa, que não seja Alemanha, nos nossos livros americanos é a lei de Faraday Lenz. Mas, na verdade, vamos lembrar que todos esses nomes estão envolvidos no estudo dessa lei da indução eletromagnética. Então, estou falando para o público mais amplo, não só para os estudantes de física que já estudam esses fenômenos, mas para um público mais leigo. Então, é isso. Se eu tiver o magnetismo que varia, por exemplo, se eu pegar um ímã e começar a balançar o meu ímã, o campo magnético que esse ímã gera está variando, porque o ímã está vindo para cá, está vindo para lá. Então, o campo está se deslocando junto nas proximidades do ímã. À medida que esse campo magnético varia no tempo, porque eu estou mexendo com o ímã, porque o ímã está em movimento, ele vai gerando eletricidade também. Claro que é uma eletricidade pequena que nós podemos não perceber, mas que um circuito sensível pode perceber. Então, isso é a lei da indução eletromagnética. É magnetismo podendo gerar eletricidade e não sendo dois compartimentos que não se comunicam. Faraday publica esses trabalhos que são, digamos assim, clássicos na física, pesquisas experimentais em eletricidade. Os volumes 1 e 2 ele publica em 1839 e o volume 3 é publicado só em 1855. isso, né? Em 1845, Faraday faz uma outra descoberta muito importante que a gente chama de efeito Faraday, que é o que a gente chama também de efeito magneto-ótico. O que significa isso? Ele mostra, aqui eu coloco, com ineditismo, nunca ninguém tinha percebido que se eu tenho a luz e se essa luz tem a luz ilumino com uma certa luz se eu agora ligo um campo magnético esse campo magnético ele interfere de alguma maneira com essa luz não é que ele apaga a luz ou que ele intensifica a luz mas ele muda a estrutura de alguma coisa que nós chamamos de polarização da luz que é a vibração de um plano que existe um plano geométrico que existe na propagação da luz então isso é um efeito magneto-ótico que é como um campo magnético pode exercer um efeito físico sobre a propagação da luz isso é um novo resultado de Faraday muito importante Faraday aqui com a lei da indução eletromagnética de 1831 ele traz o magnetismo para próximo da eletricidade mas tudo bem a eletricidade e o magnetismo se aproximam mas a luz continua de fora e agora em 1845 ele vai mais longe ele fala olha o campo magnético interfere na luz então a luz tem alguma coisa de magnético ela de alguma como eu posso descrever a interação da luz com o magnetismo a luz sente o magnetismo então ele começa a aproximar esses três campos a eletricidade o magnetismo e a luz isso é fundamental isso vai ser fundamental para os trabalhos de Marx então nós estamos começando a ver como os trabalhos cumulativos da ciência feitos exaustivamente sem interrupção e com toda a comunicação científica entre os autores vão levando a uma convergência então fenômenos que nós estudávamos que pareciam ser completamente separados eles começam a se juntar quer dizer a gente começa a ver que tem uma unidade tem uma unificação então luz tem a ver com magnetismo magnetismo tem a ver com eletricidade e eletricidade tem a ver com luz é uma coisa só isso vai ficando cada vez mais claro mas a percepção é gradual no tempo nós estamos em 1845 então esse efeito Fárida e outra coisa importante esse efeito Fárida esse efeito magnético-ótico ele é muito importante hoje porque hoje nós estamos estudando esse efeito magneto-ótico no vácuo quântico então agora nós temos também os lasers mais recentes recém construídos e lasers que estão programados para começarem a funcionar em 2025 2026 daqui a praticamente 4, 5 anos nós vamos estudar esses efeitos magneto-óticos no vácuo no vácuo que a gente chama de vácuo quântico então isso são nós estamos falando de 1845 mas nós estamos chegando quase que 200 anos depois praticamente 150 anos depois 170 anos depois estudando esse efeito só que de uma outra forma esse trabalho é um trabalho lindíssimo do Faraday também sobre as várias forças da natureza publicada em 1873 e esse trabalho aqui é muito interessante se alguém por exemplo quer fazer uma reconstrução histórica e entender o que foi realmente o efeito Faraday o impacto que ele teve na física o conteúdo de discussões que ele gerou é assim é um romance praticamente é um romance muito rico de personagens esse livro aqui é o efeito Faraday e teoria física o período entre 1800 aqui eu errei tá é 1845 e 1853 1853 esse sete aqui não tem nada a ver 1845 a 1853 então esse livro aqui é muito interessante tá publicado nos archives né da história das ciências exatas né desse autor aqui Knudsen outra referência muito importante né pra se fazer toda uma reconstituição histórica né do início dos estudos da eletricidade do magnetismo é esse livro aqui do Beigri chamado eletricidade e magnetismo uma perspectiva histórica publicada em 2007 então é importante muitas vezes quando a gente vai dar aula sobretudo no ensino médio resgatar o aspecto histórico porque isso aproxima o estudo da história com o estudo da física com o desenvolvimento da matemática relações com a química relações com a ótica relações com a biologia é muito importante trazer pro estudante né o contexto geral da ciência não é só falar de física só ou falar só de matemática ou só de biologia ou só de história é trazer o contexto né das descobertas as descobertas elas acontecem num contexto que envolve outras ciências inclusive as ciências humanas inclusive as humanidades e as ciências sociais 1863 que esse grande nome também do estudo da eletricidade né Gustav Robert Kirchhoff ele construiu uma linha de telégrafo não dissipativa quer dizer que não perdia energia que propagava um sinal elétrico com a velocidade da luz então ele conseguiu ver que ele conseguia propagar um sinal elétrico com a velocidade da luz quer ser nós já fomos 300 mil quilômetros por segundo isso foi uma novidade também porque tudo bem a velocidade da luz é conhecida mas o que que a velocidade da luz pode ter com a velocidade de propagação de um sinal elétrico isso então de novo é um novo indício é aquele pontinho que vai gerar uma dúvida e Mr. Maxwell como nós vamos ver mais à frente ele vai ver nesse resultado o ponto de partida para algo muito mais muito mais amplo algo muito mais significativo então às vezes é importante esses pequenos esses pequenos resultados que vão que vão acontecendo aqui e ali a gente fazer quer dizer a pessoa que está atenta a sua época ao seu contexto ele vai começar a ligar resultados que podem parecer que não se comunicam é aquela pessoa que vai fazer a síntese é o sintetizador esse é um vamos dizer assim é um papel muito importante que se faz em ciência saber fazer a síntese de uma época Maxwell entre tantos entre tantos de seus méritos um dos grandes méritos que ele teve foi o papel de compreender a sua época e saber fazer a síntese de uma época é ele que vai sintetizar o estudo da luz com o estudo da eletricidade do magnetismo é ele que vai mostrar que luz nada mais é do que eletromagnetismo interessante então estou finalizando já chamar atenção para um nome que é muito conhecido sobretudo quando se fala de de medicina quando se fala de ciências da vida que é o Pasteur Pasteur teve uma grande relação com a luz a partir de 1847 Pasteur começa a querer compreender um fenômeno chamado atividade ótica como as moléculas orgânicas as moléculas da vida elas reagem ou elas interferem quando elas interagem com a luz quando eu ilumino moléculas orgânicas como é como é que essas moléculas reagem e como é que elas atuam sobre a luz que vai incidir sobre elas isso é o que a gente chama de atividade ótica é como a molécula ela tem uma atividade ótica ou seja como ela tem uma atividade sobre a luz o fato né da molécula receber essa luz essa molécula vai ter um comportamento né ela vai revelar quer dizer de acordo com a característica dessa luz essa molécula vai ter um certo comportamento ela vai interferir com a luz e ela vai produzir um efeito sobre a luz então sobretudo essas moléculas chamadas de moléculas orgânicas esse estudo é completamente atual esse estudo né existe um conceito que nós chamamos em física de quiralidade que vem da palavra grega quiros quiros em grego significa mão daí a quiromancia né que é a leitura pela mão né então nós temos em física esse conceito de quiralidade que é como as moléculas orgânicas por exemplo né nós temos 20 aminoácidos importantes para a vida e temos os açúcares também que são fundamentais para a vida são os carboidratos né então os aminoácidos e os açúcares eles têm uma certa maneira de interagir com a luz eles têm aquilo que nós chamamos de uma quiralidade eles têm um sentido de direita ou de esquerda né então os aminoácidos em geral eles tendem a ser de esquerda e os açúcares tendem a ser de direita né então a polarização esquerda direita existe nas moléculas biológicas isso é o que a gente chama de quiralidade dos aminoácidos e dos açúcares o que que significa esquerda e direita significa que quando os aminoácidos né que são de esquerda recebem luz eles fazem um giro no plano que a gente chama de plano de polarização da luz para a esquerda e se for os açúcares para a direita então eu vou resumir da seguinte maneira isso é o que nós chamamos de atividade ótica as moléculas orgânicas elas atuam sobre a luz que incide sobre elas e isso as classifica em quiralidade direita mão direita e quiralidade esquerda mão esquerda e essas substâncias importantes para a vida os aminoácidos e os açúcares eles têm quiralidade bem definidas em geral ah claro que os aminoácidos tendem a ser de esquerda quando aparecem os aminoácidos de direita o fato de eles serem de direita eles podem ser prejudiciais remédios como a talidomida elas têm quiralidade se você muda a quiralidade da talidomida isso pode gerar defeitos físicos foi o caso que aconteceu na década de 50 é sempre a mesma substância mas se essa substância ela tiver na vamos dizer assim na orientação de direita ou na orientação de esquerda a substância química é a mesma mas a orientação dos átomos na substância ele vai interferir sobre o resultado do remédio e o professor Abdu Salam que foi um dos prêmios Nobel de 1979 a partir de 1990 ele começa a desenvolver estudos muito interessantes sobre a relação entre a quiralidade dos neutrinos que são partículas que bombardeiam a Terra vindas do espaço e a atividade ótica das moléculas essenciais para a vida isso é uma coisa importante a física de neutrinos que parece não ter muito a ver com as moléculas da vida com os aminoácidos com os açúcares com o DNA eles podem ter tido no início no início da formação da matéria no início da formação das moléculas orgânicas eles podem ter tido um papel importante na geração da quiralidade dessas moléculas de vida esse trabalho do professor Salam de 1991 então quer dizer esse estudo que começa com o Pasteur lá em 1847 ele é um estudo bastante avançado que o professor Salam faz chamado o papel da quiralidade na origem da vida então como essa quiralidade das moléculas ser de esquerda ou de direita pode ter influenciado na origem da vida isso está publicado aqui nesse Journal of Molecular Evolution de 1991 depois o professor Salam faz um outro artigo publicado no Physics Letras em 92 que é a quiralidade quer dizer a orientação direita ou esquerda das moléculas orgânicas as transições de fase que é quando a gente passa de uma fase para outra tipo passa da fase sólida para a fase líquida da fase líquida para a fase gasosa e a sua indução sobre os aminoácidos que são moléculas importantes para a vida e mais recentemente em 2014 esses dois autores aqui Drilling e Gay publicam um artigo muito interessante que vem a digamos a confirmar uma hipótese levantada em 1962 por esses dois autores aqui Wester e Ubrist e é publicado em 2014 num Physical Review Letters então eles vão cacifar a hipótese de Wester e Ubrist que vai no sentido dessa hipótese do Salam que é a relação provavelmente a relação dos neutrinos que vem dos decaimentos beta da radioatividade sobre a origem da vida então aqui estou dando essa frase os aminoácidos apresentam excessos enantiométricos levós no fundo eu estou dizendo o seguinte os aminoácidos tendem a ser de esquerda e os açúcares tendem a ser orientados pela direita em 1962 Wester e Ubrist apresentaram uma hipótese uma hipótese de que a origem dessa escolha de orientação porque que os aminoácidos são left porque que os açúcares são right que essa escolha de orientação dessas moléculas essenciais para a vida ela pode ter vindo da interação de elétrons produzidos na radioatividade beta com as moléculas biológicas precursoras ou seja com as moléculas biológicas primordiais que foram destruindo as formas right as formas direitas dos aminoácidos e as formas esquerdas dos açúcares então os aminoácidos sobrevivem na esquerda e os açúcares sobrevivem na direita por quê? porque eram as primordiais os elétrons que vêm do decaimento beta que eram muito abundantes eles interferiram com as moléculas e mataram os aminoácidos grandemente não morreram todos a gente tem aminoácidos que são de direita que não são necessariamente de esquerda levam levógeros e destrógeros é de direita então os aminoácidos em sua grande maioria dos 20 aminoácidos da vida eu acho que 19 são de esquerda apenas um é de direita e os açúcares tendem a ser de direita então porque houve essa seleção isso pode ter a ver com o decaimento beta que pode ter a ver com a física de neutrinos então isso é pesquisa até hoje mostrando de novo o caráter vamos dizer assim duradouro da ciência então eu estou já chegando agora ao último slide então a gente termina a primeira metade do século XIX a gente chega a 1860 com algo que está pronto para ser sintetizado que é o que vai acontecer na palestra 3 nós vamos falar na palestra 3 parte 2 vamos falar do máximo então nós chegamos então qual foi o resumo desse século desse primeiro da primeira metade do século XIX a luz é onda a eletricidade e o magnetismo caminham paralelamente a luz mais à frente 1831 Faraday mostra que eletricidade e magnetismo começam a convergir para uma coisa só em 1845 o próprio Faraday mostra que a luz recebe influência do magnetismo então começa-se a chegar a uma digamos a uma zona de convergência do estudo da eletricidade com o estudo do magnetismo com o estudo da luz então nós vamos mostrar que esse senhor James Clurick Marx esse escocês ele é quem vai fazer a grande síntese ele vai mostrar olha eletricidade e magnetismo são duas faces da mesma moeda e a luz nada mais é do que um fenômeno de eletromagnetismo o que a luz carrega? a luz carrega energia que energia é essa? é energia elétrica e energia magnética apesar da luz não dar choque ela está carregando eletricidade então nós vamos trabalhar isso com o Maxwell que é o grande sintetizador né então isso é importante né o papel o papel da ciência né é mostrar que é fundamental a gente acumular os resultados é publicar os dados trocar dados e é fundamental a chamada comunicação científica por isso a necessidade de se realizar conferências congressos de publicar revistas científicas que é quando a circulação das ideias acontece outra coisa que a gente tem que pensar a escala de tempo da ciência ela pode ser muito longa então por exemplo de Pasteur lá em 1847 nós chegamos a um trabalho de Salam de 1991 e o trabalho de o trabalho que que confirma né a hipótese de Vécia e o Brist esse trabalho publicado por Draylin e Gay é de 2014 então a escala de tempo da ciência eu estou colocando isso porque é importante quem não faz ciência né quem não está envolvido no dia a dia da ciência perceber que é importante investir na ciência porque a ciência perde um certo tempo nada acontece de repente poucas descobertas foram casuais né em geral as descobertas elas são cumulativas alguém faz um trabalho percebe um fenômeno outro apura esse fenômeno outro apura mais ainda esse fenômeno e aí um fenômeno que vinha correndo em paralelo que parecia não ter nada a ver com aquele acontece de ser uma ter uma relação muito forte que alguém percebe então é preciso investir na ciência é preciso investir na ciência dando tempo para as ideias se consolidarem e para as vamos dizer as próprias descobertas os novos resultados aparecerem e outra coisa muito importante é o papel da síntese é muito importante em ciência saber sintetizar então quando você está numa época com a explosão de muitos resultados que parecem resultados aleatórios que não se comunicam tem aquele ser que é muito atento e que às vezes também assim é uma pessoa que tem um treinamento muito bom para fazer a síntese e mostrar que todos aqueles conhecimentos podem ser unificados em algo muito mais amplo que foi o que fez o Maxwell nós vamos começar a trabalhar então a luz agora então é que eu coloquei no título né da palestra 3 que vai ser a parte 2 né na verdade vai ser a parte 2 dessa palestra 3 que a luz e o eletromagnetismo se encontram em Maxwell então houve uma preparação a luz foi sendo estudada separadamente a eletricidade foi sendo estudada o magnetismo foi sendo estudado e Michael Faraday aproxima o magnetismo da eletricidade mais um pouco depois mais à frente um pouco Michael Faraday aproxima o magnetismo da luz e aí Maxwell em 1865 ele mostra olha é tudo uma coisa só então isso eu acho que é muito importante é um momento grandioso da ciência né que é quando a gente faz essa unificação de saberes que aparentemente podem se pareciam muito ser pareciam ser muito diferentes então por isso a importância da pesquisa científica ser prolongada investir em ciência né é investir em ciência é um investimento que tem retorno né porque hoje o que seria do mundo sem a tecnologia hoje né com o apagão que teve aí no facebook no fundo foi um apagão eletromagnético né então as pessoas hoje deveriam estar lembrando muito bem do Mr. Maxwell né de todos esses que estudaram eletricidade e magnetismo porque se o mundo hoje entrou em crise porque faltou comunicação né faltou facebook faltou parece que o whatsapp faltaram várias redes as redes sociais hoje caíram foi por causa da nossa dependência do eletromagnetismo e nós vamos ver que quando Maxwell funda faz essa visão muita gente foi contra dizendo não isso é pura matemática são artefatos matemáticos mas tinha aquele grupo de seguidores que eram chamados os maxwellianos na próxima discussão nós vamos lembrar quem eram esses maxwellianos que deram vida né às ideias de maxwell e hoje nós temos uma tecnologia toda baseada nas ondas eletromagnéticas a partir de um estudo que em 1865 parecia ser uma mera curiosidade matemática e não é é uma grande curiosidade matemática mas também é uma grande física é uma grande ciência básica é uma grande ciência aplicada é uma grande tecnologia então é importante a gente perceber esses aspectos quando se fala de investimento em pesquisa investimento em educação investimento em conhecimento então próxima reunião palestra 3 parte 2 maxwell e a grande síntese um abraço a todos obrigado ao Santiago e se Deus quiser até a próxima semana com a palestra 3 parte 2 obrigado Santiago um abraço a todos boa noite tchau